Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem tá falando é o Romerito e vim trazer pra vocês mais um vídeo chique e bacanizado mais um conteúdo com selo de qualidade do Inmetro, já liberado, inspecionado é a garantia que vocês vão ver mais um vídeo bacana do nosso canal a gente que tá aí sempre comprando e vendendo, sempre tentando trazer os conteúdos bacanas pra vocês os seguidores nossos que vem atrás do nosso projeto dos valores que tá rodando o mercado, que a gente traz aqui o preto no branco, né? eu digo sempre, a gente não tem que esconder o preço que tá rodando o mercado é o preço que nós tais pra essa turma bacana que acompanha nosso trabalho e hoje não vai ser diferente não, vamos filmar uma bezerrada diferente aqui pra vocês divulgar os preços pra vocês ficarem mais uma vez atualizados, menino galera, pra vocês que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí gostou do vídeo, mete o dedão no like sem dó, dá essa força pro nosso canal ajuda aí a gente a bater 100 mil inscritos com a graça do pai sempre em primeiro lugar e tamo aqui ó, aô, a devintona aí menina, nossa ferramenta de trabalho nos acompanhando aí mais uma vez, mais um dia de lida, né? finalizando aí a tarde com sucesso, graças a Deus quando o pai dá a oportunidade da gente acordar mais uma vez e correr atrás do pão de cada dia a gente só tem que agradecer e finalizar mais um dia bonito mais um dia de trabalho com saúde é o que a gente tem que agradecer novamente novamente, né turma? Então vamos lá mostrar pra vocês olha aqui os cruzamentos industriais, batendo firme, né? olha aí, ó os cruzamentos industriais chegando junto, menino é um gado que tá ficando diferenciado um gado que tá vindo com força total aí no mercado, né? esse é o cruzamento industrial batido e falado aqui alguns bezerra aqui filhos de Senepol, né? outros filhos de Canchinho aqueles branquinhos ali mais uma bezerrada diferenciada pra cá o gado vai ficando, vai tratando o coxo vai ficando mansinho, vai acostumando com a gente olha a imagem aí, turma olha pra vocês verem aqui imagem diferenciada que nós estamos mostrando pra vocês aí hoje olha a bezerrada aí bezerra desse aqui, quando chega aqui, menino chega parecendo uma onça brabo, brabo até demais mas aí vai comendo o coxo vai adquirindo esse tipo assim, esse apego que a gente tem pelos animais, né? vai adquirindo essa confiança na gente aí a gente só tem a proporcionar momento bom pra eles, né? quando a gente chega aqui o tratinho chega junto então a bezerrada vai agradecendo, né? mas olha aí pra vocês verem, turma que bezerrada bacana, ó usamento industrial fazendo um lotinho diferente aqui, ó tem alguns mais nelore no meio mas é um gadinho bem choqueadinho um gadinho bacana, ó daqui a pouquinho vai chegar ali dentro do coxo eu vou mostrar pra vocês ali, viu, turma? vem 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 olha o cenepol ali, ó tem bastante sangue de cenepol aqui bastante bezerrão cenepol, né? tem uns nelorada aí bom também, uns bezerros grossos bezerrada tá sadia tá comendo proteinado tá comendo uma casquinha de soja e vai ficando bom, né? o pasto também tá com facho bom, olha aí, turma ó, o pasto tá com facho bacana, viu? apesar dessa seca violenta que tá pra cá mas ainda resta um pouquinho de pasto aí, ó vem, vem ó lá uma bezerrada dessa aqui hoje, turma tá rodando no mercado aí em faixa aí de R$2.800 a R$2.900, né? se for pra vender na perna se for pra vender o peso aí turma vendendo aí a R$13.50 até R$14, aí tem uma turma que já tá vendendo a bezerrada de cruzamento é um gado promissor um gado que tá pesando mesmo na balança, né? um gado que ele dá uma qualidade na carne diferenciada é pra quem tem o conhecimento aí do Angus saber de Angus, né? cenepol o... esse gado de cruzamento do Oceano tá sendo bem comercializado e a carne dele é diferenciada, né, turma? olha aí pra vocês verem, ó ó o solzinho indo embora ali final da tarde dando aquela conferida na bezerrada um gado de qualidade então é isso aí, turma esse daqui nós soltou eles agora daqui a pouco ele mania com os outros e zerra aí e fica tudo certo olha lá uuuh 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 o cenepol olha o rajadão aí a turma que gostou desse rajado nós fizemos um vídeo e ele tava lá presente, menino olha aí, ó tá virando estrela, né? já é a segunda vez que tá saindo o vídeo olha o tanque que ele é chique uuuh o rajado uuuh o rajadão vai lá ficar lá com os companheiros, rapaz olha aí, turma uuuh o bichão pesado aí é diferenciado ei, goiaizão velho moiado que tem gado de qualidade, menino aqui nós trabalha com gado em ferramenta mesmo, viu? isso aí, turma nós vamos ficando por aqui porque a gente já ralou muito hoje já fizemos transporte já tratamos do gado começamos cedo e vai chegando o final de semana vai cansando, né menino? ok? a segunda-feira é doída vem a terça-feira quarta-feira nós no rala quinta-feira nós tá na labuta sexta, sábado, domingo não para não mas isso aí a gente só tem que agradecer né? agradecer a saúde que a gente tem pra trabalhar agradecer os nossos amigos né? que tá aí pra dar força pro nosso trabalho pro nosso canal agradecer os familiares da gente que sempre tá dando esse apoio aí moral esse apoio técnico pra gente, né? principalmente quando tem uma força aí que ajuda a gente na labuta quem tem um ajudante aí sabe como é que é bom né menino? trabalhar sozinho não é bom não, né? é uma pessoa do nosso lado aí ajudando é bacana demais a gente, graças a Deus sempre tem uma pessoa do lado aí pra ajudar a gente galera, a gente vai ficando por aqui deixar um abração pra vocês aí comenta nesses vídeos aí comenta no vídeo o que você já achou aí da bezerrada solta no pasto hoje um vídeo diferenciado né? hoje filmamos o gadinho no pasto a chegada dos bezerros de cruzamento industrial aí cruzamento industrial que a gente se Deus quiser até o final do ano tem muito pra falar ainda que é um gado muito promissor é um gado que tá batendo firme no mercado tá dominando a nossa região aqui e a gente vai trazer muitos exemplares pra vocês e sempre que puder atualizar o preço aí beleza turma? então fica todos com Deus tchau, obrigado e aperta no vermelho aí pra nós show